Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Mikael, trabalho na equipe do Isusa B e hoje vim mostrar para vocês uma novidade que a gente criou pensando em vocês, profissionais que utilizam o prontuário eletrônico do cidadão. Vamos lá? Para ter acesso ao portal de pesquisa de opinião, acesse o endereço davsistemas.saude.gov.br barra sistemas barra pesquisa Isusa B. Na página inicial você vai ter uma breve explicação do que é essa novidade. Os módulos estão separados, prontuário eletrônico, CDS, SISAB. Você escolhe um dos temas. Dentro de cada tema vai ter as sugestões que já foram postadas. Você pode concordar ou discordar de cada sugestão. Pode votar em todas e também pode submeter, enviar para nós a sua sugestão. A sua sugestão será analisada por um corpo técnico da Estratégia Isusa B e se for aprovada será publicada para a votação dos demais profissionais. Essa é a novidade que eu queria contar para vocês e peço que compartilhem essa ideia, que façam uso do portal, deixem sua sugestão e votem nas sugestões que já foram postadas e nos ajudem a criar e melhorar o sistema da Melhor Ponto Sim.